O que é um motivo? Portanto, o que é motivação? Aquilo que me movimenta, aquilo que me leva a agir numa determinada direção. Ora, qual é a motivação central de alguém? O objetivo daquilo que ela vai fazer. Seja esse objetivo alguma coisa que ela queira fazer, seja esse objetivo alguma coisa que ela deva fazer. Isto é algo que ela precisa, porque é obrigada a fazê-lo. Nesse sentido, independentemente de ser um querer ou um dever, a motivação é aquilo que me movimenta. Claro que é muito mais agradável a motivação que venha do querer, porque o dever, embora ele tenha seu lugar, ele é sempre menos liberto do que o querer. Mas nós temos quereres e deveres naquilo que fazemos. No entanto, a motivação, ela parte do indivíduo. Quer dizer, o que me leva a impulsionar minha ação, minha vida, minha atividade naquela direção. Não existe possibilidade de eu fazer com que você tenha esse motivo. Eu, se eu sou teu gestor, a pessoa do teu círculo, eu posso fazer com que você seja estimulada a fazer melhor, a fazer com mais eficiência, a fazer com mais alegria, com mais competência, aquilo que é feito pelos motivos que você tem. Por isso, um gestor ou uma gestora é capaz, sim, de estimular, mas a motivação, de fato, é interna. Posso eu despertar em alguém a motivação? Olha a palavra de propósito. Despertar. Ela está sonolenta, ela está ali abrigada. Hoje, alguns fazem isso no mercado com o nome de coaching. O que faz um coaching ou uma coaching? Ele vai e procura ver na pessoa o que é que, de fato, a movimenta, o que é que dá a ela vitalidade para que ela faça o que tem de fazer. Muitas vezes, eu, gestor, sou capaz, sim, de estimular, mas a motivação, ela, concretamente, ela vem de dentro da pessoa. Isto é, o que me move? Qual é o propósito daquilo que faço? Por que eu me levanto para fazer algo em vez de continuar ali deitado? O que é o propósito daquilo que faço? O que é o propósito daquilo que faço? O que é o propósito daquilo que faço?